Olá, meus caros, Charles por aqui, e hoje nós vamos conversar sobre três condicionantes que são imprescindíveis quanto à gestão de pessoas no treinamento e desenvolvimento organizacional. Nós vamos conversar sobre esse tema dentro de uma linha de pesquisa que ganhou muita popularidade ou tem ganhado muita popularidade em razão de oferecer respostas melhores aos desafios organizacionais do que a tradicional teoria cartesiana, departamentalizada. Bom, a gente faz oposição a esse tipo de gestão, tendo muito mais a ideia de que a empresa é um todo complexo, que ela é um organismo vivo e aquele comportamento típico dela é o resultado da interação em todas as partes. Então não há aqui a ideia de uma parte ser mais importante do que a outra, a área financeira ser mais importante do que a área de marketing, a tecnologia ser mais importante do que a qualificação moral, por exemplo, e técnica das pessoas, não é assim que a gente entende. O nosso entendimento é que o comportamento do todo, empresa ou organização, ele é o resultado da interação saudável entre cada uma dessas partes. E para a gente entender melhor o que é a abordagem sistêmica, o que são os sistemas adaptativos complexos dentro dessa linha de pesquisa que foi pensada, que foi toda construída a partir dos trabalhos de Edgar Morin, Bertalanfi, Maturana Ivarella, Fritjof Capra, esses são autores consagrados da teoria da complexidade e da aplicação desse pensamento às organizações de maneira geral. E aí eu recrutei aqui essa nossa velha conhecida que é a molécula de água. A molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e ela tem um átomo de oxigênio. Combinados dessa maneira, com essa configuração, eles produzem a molécula de água. E aí é interessante que se você for pegar isoladamente um átomo de oxigênio, ele existe lá na natureza, né? Ele tem lá o papel dele na natureza. Ele é um comburente, por exemplo, para o fogo, né? A combustão ocorre a partir de um combustível de um comburente. O oxigênio é o comburente mais conhecido. Então, quem já fez aquela experiênciazinha da vela, né? De colocar a vela dentro da água e cobrir com um copo, a vela apaga porque acabou o comburente. Ou seja, acabou o oxigênio. E o hidrogênio, por sua vez, nós fomos analisar, por exemplo, a bomba de hidrogênio. Uma bomba poderosíssima. Foi testada a primeira vez em 1952. Ela explodiu com uma potência de 10 megatons. Foi detonada num teste feito pelos americanos. E ela atingiu 10 megatons de potência. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a 10 milhões de toneladas de dinamite. Ela é, portanto, 750 vezes mais poderosa do que as primeiras bombas atômicas testadas e usadas, né? Como, por exemplo, quando ocorreu em Hiroshima e Nagasaki na Segunda Grande Guerra. Mas perceba que o seguinte, o oxigênio, ele tem lá, ele é comburente do fogo. O hidrogênio, na bomba de hidrogênio, por exemplo, ele produz lá aquela explosão e aquele fogo todo. Mas combinados aqui nessa harmonia com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, se cria um terceiro elemento que, na verdade, apaga o fogo, que é a água. E que gera vida, sem a qual jamais seria possível a existência da vida no nosso planeta. Então, a ideia de um sistema complexo, a ideia de complexidade, a ideia do pensamento complexo e de sistemas adaptativos complexos, é aquela em que o todo, ele é mais do que as partes, a soma das partes, e ele tem um comportamento típico que é só dele, que emerge da interação dessas partes, mas que não pode ser observado nas partes isoladamente. Então, o oxigênio sozinho não é água, o hidrogênio sozinho não é água, combinados, eles produzem água. Então, daqui a gente vê uma outra premissa importante, que é a natureza agrega para potencializar. Ela agregou aqui esses átomos nessa configuração e potencializou as capacidades deles, gerando a água, que é essencial à vida. Se você pegar uma célula, a célula tem lá dentro, uma célula humana, ela tem lá o mitocôndrias, ela tem lá o complexo de Golgi, ela tem a membrana plasmática que envolve a célula, tem o núcleo da célula. E as células, à medida que se agregam, elas vão construindo ali uma configuração que produz o tecido. À medida que elas se agregam, produzem o tecido. Os tecidos se agregam, produzem os órgãos. Os órgãos se agregam, produzem um ser humano. E o ser humano pinta uma obra de arte. Você percebe que lá na obra de arte, teve uma ação das células humanas. Sem as células humanas, a obra de arte não seria possível, aquela pintura não seria possível. Mas, isoladamente, a célula não consegue produzir aquele comportamento. Ela precisa dessa configuração, ela precisa agregar-se a outras células e, assim, conjugar os fatores para produzir tecidos, órgãos e os órgãos produzirem o ser humano, para que daí a obra de arte possa ser pintada. Então, isso daria uma palestra enorme, mas eu estou colocando aqui, de maneira resumida, para a gente entender o que é o pensamento complexo, para daí analisar aqui as condicionantes. Primeira condicionante, o equilíbrio dos pilares civilizatórios. Ora, o pensamento complexo diz o seguinte, que toda civilização foi sustentada por dois pilares. O pilar da tecnologia e o pilar dos valores. Para qualquer um dos lados aí, se um pilar desse cresce e o outro diminui ou fica estagnado, a tendência é que a civilização desabe. Você imagina o seguinte, se uma civilização tem somente valores muito bem desenvolvidos, valores fraternos, valores altruístas, e ela tem isso, uma escola moral muito bem desenvolvida, mas ela não tem nenhuma tecnologia ou baixíssima tecnologia, ela pode ser invadida por uma nação inimiga e ser trucidada. Ela pode deixar de existir ali, como em algumas situações disse que aconteceu na história. Por outro lado, nós estamos vivendo hoje uma situação desse tipo de desequilíbrio, mas na outra extremidade. Nós avançamos muito em tecnologia, especialmente nos últimos 20 anos, um crescimento aceleradíssimo de tecnologia, e nós perdemos, em grande parte, valores morais, fraternidade, justiça, amor, tudo isso está meio aí sofrendo consequências de uma vida muito agitada. E é natural se pensar, portanto, que se esse distanciamento se acerbar demais, ou seja, o pilar de tecnologia cresce sozinho e o pilar de valores começa a diminuir, esse desequilíbrio gera aí o desabamento da sociedade. A ideia do pensamento complexo é levar esse pensamento para dentro das empresas, equilibrando esses pilares dentro da empresa. É importante que a empresa tenha tecnologia, mas é importante que a empresa também trabalhe valores morais, justiça, valores fraternos, para que assim esses dois pilares consigam sustentar a empresa e torná-la muito mais competitiva, ter um desempenho muito melhor, ter um senso de propósito muito maior. A segunda condicionante é banir o individualismo. Essa frase do Tolstói, ela explica bastante bem, ela é bastante pedagógica para a gente entender a questão do individualismo, do egocentrismo, do egoísmo nas empresas. As pessoas não querem dividir os méritos. Quando deu certo, fui eu que fiz. Deu errado, foi o outro. A culpa é da equipe, a culpa é do time. O cara não assume as responsabilidades. Isso é egocentrismo. Achar que as coisas diz respeito somente a eles. E aí Tolstói vai dizer, Há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Como assim, meu caro? De toda a biodiversidade, de toda a vida que existe numa floresta, a única coisa que o sujeito consegue enxergar é lenha para queimar na fogueira dele? Não tem nenhum sentimento de preservação, de conservação, de compartilhar aquilo com os demais, ou até mesmo pensar nos seres que estão ali, que tem talvez o mesmo direito de estarem ali que ele tem. Então esse tipo de pensamento é o que a gente tem trabalhado para construir nas empresas e evitar esse excesso de egocentrismo, de pensar em si mesmo, de achar que a empresa está lá e eu estou aqui, e que eu sou um indivíduo separado do ambiente em que eu faço parte. Isso não faz o menor sentido. A tradição oriental chama isso de heresia da separatividade. Aí ela vai dizer, olha, a fome na África é a falta de alimento, ou é o egoísmo, a pobreza no Brasil, é a falta de riquezas, ou é a corrupção, a ganância dos políticos corruptos, que muitas vezes fazem coisas terríveis, repugnantes, só para satisfazerem os seus desejos incontroláveis de acumular riquezas e poderes. Enfim, tudo isso a gente discute em uma implantação desse método para que as pessoas se tornem mais sensíveis, tenham um nível de consciência mais elevado em relação à importância de sentimentos fraternos e altruístas. Nenhuma organização prospera com o individualismo. Se você for imaginar uma célula no corpo humano que é individualista, egoísta, egocêntrica, que só pensa nela, o que é que ela vai fazer? Para satisfazer os seus desejos incontroláveis de procriar e de reproduzir, ela vai atacar o próprio organismo, ela vai atacar células do próprio organismo. Isso é o quê? É o câncer. Uma célula egoísta dentro do teu organismo, consumindo as outras para reproduzir e para satisfazer os seus instintos de sobrevivência, ela vai matar as outras células, vai matar o próprio organismo e no final das contas acaba matando a si mesma. Então, não dá para pensar em gestão de pessoas, em desempenho, treinamento, sem ter um senso de unidade, de importância coletiva e não importância individual. Saber fazer ali a distribuição dos méritos. Uma empresa que obtém de fato êxito com o seu processo, é aquela que no final as coisas saem bem feitas, com excelência e as pessoas saem ganhando. Se você tem uma empresa que no final do processo só coisas saem bem feitas, que o final do processo são apenas coisas, produtos ou serviços, você não tem aí uma longividade ou você não tem aí uma adequação ao pensamento complexo, que seria a ideia de que as pessoas precisam sair ganhando também, que elas não podem estar alienadas em relação ao processo. É importante que elas entendam todo o processo para ter ali um sentimento de pertencimento, ao invés de cair na mecanicidade, como era lá na época do filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Não tinha nenhum tipo de identificação com o trabalho, ele apenas apertava parafusos e no final ali do dia ia para casa, às vezes até com um toque, repetindo o movimento, porque não tinha identificação, não sabia nem o que estava fazendo. E a terceira condicionante é levar o nível de consciência reflexiva. Ora, nós somos os únicos seres no planeta que tem a capacidade de combater os desejos sensíveis. Nós somos os únicos seres que têm consciência reflexiva, que podem justar, que podem lutar por justiça, que podem lutar por fraternidade, que podem lutar pela verdade, pelas boas causas, aportar valores à humanidade. Nenhum outro ser tem essa capacidade. Se você pegar um predador na natureza, um leão, se você pegar até mesmo uma pequena ameba no seu corpo, qualquer ser vivo, ele está buscando a satisfação de duas preocupações, reproduzir e sobreviver. Esse é o instinto de qualquer animal. Um leão na natureza, qualquer predador, e até a ameba no seu corpo, ela está buscando isso, se reproduzir, ter ali o maior conforto possível para garantir a sua sobrevivência. Se um ser humano vive exclusivamente para isso, exclusivamente para satisfazer os seus desejos, muitas vezes incontroláveis, de riqueza, de acumular bens materiais, se ele só vive para procriar, para buscar o sexo fácil, para buscar satisfazer os seus desejos primários, os seus desejos primitivos, qual é a diferença dele para um ameba? Eu diria que é um ameba falante, não tem diferença nenhuma. O ser humano, ele começa a entrar na plenitude como ser humano, quando ele começa a aportar valores que nenhum outro ser consegue aportar à natureza. justiça, bondade, altruísmo, saber se colocar no lugar dos outros, voluntariar-se para ajudar em algum aspecto, enfim, tudo isso é o que cabe ao ser humano conforme a sua natureza, conforme aquilo que a natureza deu, que é a consciência reflexiva. Agora, se você imagina, por exemplo, uma mãe que está ali vendo duas crianças brigarem por um brinquedo, a mãe ela consegue ir lá e dissolver o conflito, apaziguar o conflito, desmanchar aquele conflito ali, por um único motivo, ela tem uma consciência reflexiva no outro nível, ela está num nível de consciência mais alto do que o das crianças. Aquele brinquedo não é mais objeto do interesse dela. Então, se não é objeto do interesse dela, ela consegue pegar o brinquedo e apaziguar o conflito. Caso o nível de consciência dela estivesse no mesmo nível das crianças, o que aconteceria é que ela estaria brigando com as crianças pelo brinquedo. Então, o obstáculo desse crescimento da nossa consciência é a imaturidade. E aí a gente começa a entender que maturidade não tem a ver com idade, necessariamente, pelo menos aqui dentro do nosso pensamento complexo, dentro aqui da abordagem sistêmica. A maturidade tem muito mais a ver com o seu nível de consciência e com a sua capacidade de não se deixar seduzir por prazeres sensíveis, vulgares, prazeres que não são necessariamente engrandecedores, que não têm nenhuma contribuição real para o ecossistema em que você está inserido. Vencer a imaturidade e gerar consciência reflexiva dentro da empresa, fazer com que as pessoas se afastem ali daqueles sentimentos egoístas, e isso faz com que nós tenhamos aí um terreno fértil para construir bons relacionamentos, para construir aí uma boa gestão de pessoas, com pessoas realmente engajadas, com pessoas realmente tendo um senso de pertencimento da empresa. Pra resumir tudo isso, seria essencialmente a ideia de que nas empresas empresas é preciso ter como princípio os valores fraternos. Esses seriam os princípios que toda empresa deveria adotar. Valores fraternos. Como meio, o conhecimento. Ter o conhecimento como meio e não como fim em si mesmo. E o desenvolvimento das pessoas, dos processos da própria organização, esse sim como fim. Então seriam essencialmente essas aí as condicionantes para implantar em qualquer empresa esse método de gestão de pessoas com abrigo, com amparo da teoria da complexidade. Então espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.